Quantos beijos Quando eu saía, meu Deus, quanta hipocrisia Meu amor, fiel você traía Só eu é quem não sabia Ai, ai, meu Deus, mas quantos beijos Quando eu saía, meu Deus, quanta hipocrisia Meu amor, fiel você traía Só eu é quem não sabia Não andava com dinheiro todo dia Para sempre dar o que você queria Mas quando eu satisfazia os seus desejos Quantas juras, quantos beijos Quantos beijos Quantos beijos Quando eu saía, meu Deus, quanta hipocrisia Meu amor, fiel você traía Só eu é quem não sabia Ai, ai, meu Deus, mas quantos beijos Quando eu saía, meu Deus, quanta hipocrisia Meu amor, fiel você traía Só eu é quem não sabia Não esqueço aquelas frases sem sentido Que você dizia sempre ao meu ouvido Você, porém, mentia em todos os desejos Quantas juras, quantos beijos Quantos beijos Quantos beijos Quantos beijos Quantos beijos Quando eu saía, meu Deus, quanta hipocrisia Meu amor, fiel você traía Só eu é quem não sabia Ai, ai, meu Deus, mas quantos beijos Quando eu saía, meu Deus, quanta hipocrisia Meu amor, fiel você traía Só eu é quem não sabia Ai, ai, meu Deus, mas quantos beijos Ai, 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 ai